Agora eu quero conversar com o Marcos Zizquins. O Marcos é brasileiro, mora na região metropolitana de Tel Aviv e trabalha como guia de turismo. Marcos, obrigado por estar com a gente aqui. Boa noite já para você aí no Oriente Médio. Como é que tem sido os últimos dias, a guerra que já se aproxima de quase um mês? Olha, o ambiente de tensão aqui não é pequeno, eu não posso dizer que o ambiente é pequeno. Nós tentamos, de todas as formas, levar uma vida tanto quanto possível regular, mas nós temos tido um número surpreendente de ataques de mísseis. Esses ataques de mísseis geram sirenes que nos alertam de que mísseis estão a caminho. Isso nos obriga a buscar abrigo. Aqui na minha cidade a gente tem um tempo razoável, nós temos aqui 90 segundos para chegar até um abrigo antiaéreo, que é realmente tempo suficiente, uma vez que, no meu caso, eu tenho abrigo dentro de casa, mas a cidade tem abrigos antiaéreos e antibombas em todo lugar, não há problema de chegar nesse tempo. Eu tenho um primo, por exemplo, que vive um pouco mais ao sul, na cidade de Kiriagat, na casa dele não tem abrigo antiaéreo, tem só no térreo do prédio, e ele tem que descer e lá ele tem só 40 segundos. A situação para ele é mais difícil do que para mim. Fora a parte dos mísseis, nós temos o fato de que 360 mil homens reservistas foram chamados para o exército. Esse pessoal deixou seus empregos, suas lojas, suas fábricas, etc. Então, você vai encontrar muitas áreas comerciais fechadas, padaria, oficina mecânica, papelaria, loja de roupas, ou porque os donos estão convocados para o fronte, ou porque seus funcionários estão convocados para o fronte. Então, há uma ruptura econômica também significativa aqui no país. No entanto, paralelamente a isso, há uma confiança muito grande no exército e a certeza absoluta de que essa, infelizmente, essa guerra que nós nunca quisemos, mas nos foi imposta, tem que ser levada até o fim. E como disse hoje o ministro da Defesa de Israel, a liderança política e militar do Hamas tem duas e únicas duas opções. Ou eles se rendem incondicionalmente ou morrerão. E a essa decisão do governo israelense, o apoio da população é absolutamente quase que unânime. Há pouco, o secretário de Estado americano, Antony Blinken, deu uma declaração dizendo que os Estados Unidos vão pedir a Israel medidas concretas para minimizar os danos a civis. O que a gente tem acompanhado, Marcos, é uma certa tensão... Não, eu perdi o que me foi dito. Claro, eu trazia aqui a notícia de que há pouco o secretário de Estado americano, Antony Blinken, trouxe a informação de que os Estados Unidos vão pedir a Israel por medidas concretas para minimizar os danos a civis. E o que a gente tem percebido é a certa pressão da comunidade internacional para que Israel imponha um cessar-fogo diante dos ataques, numa tentativa aí de minimizar o avanço deste conflito. Você que mora em Israel, como é que você vê essa perspectiva, esse pedido aí de diminuir os ataques à medida em que a guerra acaba avançando? Bom, a minha opinião é minha opinião exclusiva, eu não falo por nenhuma entidade, eu não falo por nenhuma organização, eu não falo por nenhum grupo, a não ser por mim mesmo. A minha opinião particular é de que não tem espaço para cessar-fogo. Nós temos espaço para o fim da guerra. E para o fim da guerra há três condições, e só três. Número um, imediato, devolução de todos os sequestrados. Nós temos crianças de três meses, nós temos crianças de nove meses, nós temos gêmeas de três anos, nós temos oito crianças com quatro anos, temos crianças, são 32 crianças no total. Nós temos velhos de 85, 90, 93 e uma senhora de 97 anos que conseguiu sobreviver ao holocausto e está agora vivendo o segundo holocausto na mão desses bandidos. Então, as condições para o fim da guerra são três. Primeiro, devolução de todos os nossos reféns. Segundo, entrega incondicional para julgamento de todas as lideranças políticas e militares do Hamas, são 15 que estão identificados e estão notificados de que são eles e os 15. E a terceira, deposição das armas por parte do grupo terrorista. Cumpridas essas três solicitações, acabou a guerra. Não precisa de cessar fogo, não tem mais guerra. Não tem nem sequer guerra no futuro. Mas se essas determinações não forem cumpridas, eu particularmente acho que não existe espaço para cessar fogo. Desde 2007, quando o Hamas expulsou a autoridade palestina da faixa de Gaza, tomou o poder e instituiu um regime de terror dentro da faixa de Gaza e também contra nós, israelenses, a gente... Todas as batalhas houve um cessar fogo e o que aconteceu é que a próxima batalha foi mais difícil. Na primeira batalha, em 2007, o Hamas se utilizou de morteiros que tinham capacidade de alcance de um quilômetro e meio até três quilômetros. Na segunda batalha, já em 2011, eles utilizaram morteiros que tinham até dez quilômetros. Hoje, eu não vou passar por todas as batalhas intermediárias. No dia de hoje, eles estão utilizando foguetes e mísseis que atingem o país inteiro, do extremo norte ao extremo sul. Cada cessar fogo é uma oportunidade para eles se armarem mais, para eles treinarem melhor, para nos atacarem mais e causarem mais mortes. Não tem mais espaço para cessar fogo. O único ruim é o Hamas deixar de dominar a faixa de Gaza e que isso volte a um governo civil, não terrorista, como aquele governo a qual Israel entregou a faixa de Gaza em 2005, quando saiu de lá, que foi a autoridade palestina, que é o representante legal do povo palestino. Só que o Hamas entrou em guerra civil com a autoridade palestina, expulsou a autoridade palestina, matou a maior parte dos dirigentes militares da autoridade palestina que eram responsáveis pela ordem dentro da faixa de Gaza e os únicos 150 que sobreviveram foram aqueles que Israel tirou de dentro da faixa de Gaza e que hoje estão na Cisjordânia, do contrário, teriam sido mortos também. Não dá mais para conversar com o terrorismo. Não há cessar fogo possível com terroristas. A segunda coisa é importante nesta informação que eu estou lhe dando. A população de Gaza, do norte de Gaza, que é onde Israel está atacando, recebeu instruções que tinham 24 horas para se dirigirem ao sul de Gaza, que não seria atacado. Essa instrução de 24 horas foi prorrogada 10 vezes. Portanto, eles tiveram 11 longos dias para se dirigirem do norte para o sul para evitar mortes de civis. 1 milhão e 150 mil habitantes do norte estão no sul, onde eles têm água, alimentos, remédios, médicos, hospitais, tudo funcionando. 250 mil civis acharam que era um blefe israelense ou então foram forçados pelo Hamas a não saírem. Estes se colocaram em riscos voluntariamente. Infelizmente, eles ainda têm tempo para sair. Se não saem é porque não querem ou porque o Hamas impede. Infelizmente, serão vítimas por não terem atendido às instruções que Israel deu para salvar vidas. E eu quero aqui aproveitar o seu espaço para dizer que eu não conheço nenhum outro exército na história, não é hoje, é na história, que fez o que Israel fez, anunciar por rádio em árabe e inglês, TV em árabe e inglês, todas as redes sociais em árabe e inglês, a todos os celulares da faixa de Gaza em árabe e inglês, e ainda lançar panfletos por aviões nas áreas que serão atacadas, dizendo à população para que evacue. Deram 24 horas, estenderam mais 24 horas, mais 24 horas ao longo de 11 dias. Quem não saiu, optou por colocar sua vida em risco. Cessar fogo, não. Fim de guerra, sim. E fim de guerra significa, de vez de volta, armas de costas e lideranças se entregarem para julgamento. Marcos, estamos chegando ao fim da nossa entrevista aqui, mas antes eu queria a sua opinião sobre o lado econômico que essa guerra traz em relação aos impactos. Você trabalha com um setor duramente afetado, que é o setor de turismo. Eu queria que você contasse um pouco sobre a sua experiência neste momento e tantas outras pessoas também, outros setores prejudicados, não é, em meio a esse conflito. Não há setor que não tenha sido prejudicado. Eu estou no setor de turismo, nós, guias de turismo, trabalhamos com diárias. Nós não estamos ganhando um centavo porque não tem turismo. Os motoristas de ônibus que guiam os ônibus de turismo estão também nas suas casas e, portanto, não estão recebendo. As companhias de ônibus que alugam os ônibus para turistas não estão recebendo nada porque não há turistas. Os restaurantes que dão alimentação a esses turistas não têm receita. Os hotéis que abrigam esses turistas estão sem turistas, logicamente. Os museus e os sítios arqueológicos, etc., que cobram ingresso para a visita e manutenção dessas entidades, sejam eles museus, parques nacionais, escavações arqueológicas, etc., da mesma forma estão sem receita. Isso no pequeno grupo que representa o turismo. Mas a mesma coisa acontece nas padarias, nos restaurantes, nas oficinas mecânicas, nos bancos, aonde quer que você queira olhar, a economia está sendo profundamente afetada. E em Gaza não está sendo menos afetada, não. Ao contrário, provavelmente está sendo até mais afetada. Não esqueça que antes do Hamas assumir o governo na faixa de Gaza, 109 mil palestinos trabalhavam diariamente em Israel. É 60% da força do norte de Gaza, da força de trabalho, trabalhava em Israel. Com a entrada do Hamas e o início do terrorismo, esses números foram diminuindo. E, recentemente, estavam em 18.500 só. Perdão, 18.700 que vinham trabalhar diariamente em Israel. Com a guerra, nem esses estão vindo. Agora, os salários em Israel são cinco vezes mais altos do que na faixa de Gaza. Esse dinheiro que esse pessoal ganhava aqui e levava para lá sustentava padarias, sustentava açougues, sustentava lavanderias, sustentava postos de gasolina, etc. Sem esses salários, eles vão ter que se contentar com aqueles empregos que ainda, por acaso, existam, pagando um quinto do que essas mesmas pessoas recebiam aqui. Portanto, o Hamas é tão perigoso para a população de Gaza quanto é para a população israelense. Todos nós somos vítimas do mesmo terror. Israelenses e palestinos da faixa de Gaza somos vítimas desses monstruosos terroristas, infelizmente. Marcos, obrigado pelo seu relato aqui no Conexão Record News. Marcos, que fala com a gente diretamente de Israel. Até uma próxima. Até a próxima. Muito obrigado. E eu me coloco sempre à vossa disposição. Uma boa tarde para os seus ouvintes. Obrigado.